e aqui quem fala é o zodíaco revela um dos mistérios mais infames da história criminal americana nesta série documental somos levados a uma investigação intensa conduzida por uma família que há décadas busca justiça novas pistas e depoimentos surpreendentes aparecem apontando para o homem que pode ser o assassino do zodíaco responsável por aterrorizar a califórnia nos anos 60 e 70 a série possui uma duração em média de 50 minutos por capítulo e foi classificado com 7,4 no imdb até o momento indicado para maiores de 16 anos aqui quem fala é o zodíaco está disponível exclusivamente na netflix levando em conta as imagens e dados fornecidos acha que vale a pena ser visto se já conferiu compartilhe suas impressões aproveite ao máximo nossa playlist de documentários aqui no canal há sempre algo novo para aprender e se maravilhar dê seu like inscreva-se no canal e até o próximo vídeo e aí